Chegando hoje com uma notícia espetacular para você que é ou aposentado ou pensionista do INSS. O Instituto Nacional do Seguro Social acaba de confirmar a liberação e o saque extra disponibilizado para beneficiários do INSS no valor de R$ 1.980,00 no mês de junho. Já está confirmado, saiu no Diário Oficial da União e o INSS confirma, libera novo saque extra de R$ 1.980,00 para você que é beneficiário, que recebe ou um salário mínimo ou mais do que um salário mínimo também. Nós vamos falar aqui sobre as principais informações da semana. Seja bem-vindo, meu amigo aposentado, seja bem-vinda, minha amiga pensionista, também aqui a mais um Boletim Informativo no nosso canal. Quero de antemão agradecer a presença de todos vocês para esse boletim que é muito importante. Afinal de contas, nós vamos falar aqui de um novo pagamento, um dinheiro extra que vai ser liberado na conta dos beneficiários do INSS. Lembrando para você que é ou aposentado ou pensionista, então você que faz parte e recebe esses benefícios previdenciários, presta muita atenção no nosso Boletim Informativo de hoje que é de suma importância. Além disso, eu trago outras informações também para complementar aqui o nosso Boletim Informativo com as principais notícias, com as principais informações da semana. Nós tivemos aqui o novo presidente do INSS, o novo presidente interino que vai ser responsável pelo Instituto e ele deu uma declaração polêmica já na chegada, na sua chegada aqui como representante do Instituto Nacional do Seguro Social. Ele deu uma declaração polêmica aqui que com certeza não é uma boa notícia. Então o que nós temos aqui para o vídeo de hoje? Uma breve abertura, nós temos uma notícia sem dúvidas muito boa, uma notícia espetacular, um pagamento que já está confirmado e liberado pelo INSS. Eu vou explicar para vocês quem vai ter direito, como que vai funcionar esse novo pagamento, quando que vai cair na sua conta. Afinal de contas, o pagamento é no mês de junho, então tudo isso nós vamos acompanhar aqui também. E essa declaração polêmica aqui do novo presidente do INSS, o Glauco André Fonseca, ele falou aí sobre os servidores públicos do INSS, pessoal. Uma informação que é extremamente importante. Então, de antemão aqui você já consegue entender que o nosso boletim informativo de hoje, com certeza, é muito, mas muito importante mesmo. Antes de nós começarmos aqui com as informações, e eu não vou me prolongar muito, né? Eu já vou começar passando aqui, eu só quero mandar um abraço para o pessoal que está participando. Nós temos aqui hoje a Helena Marques participando do nosso boletim informativo, comentando, né? O Lucas Soares, a Mônica Alves, Tereza Martins, Luiz Augusto, Shirley Gonçalves, Sirlene Garcia e também um abraço para a Dulce Patelli. Obrigado por vocês estarem participando aqui do nosso boletim informativo. Já aproveita para se inscrever, você estando inscrito aqui no nosso canal, você recebe todos os dias as principais informações do INSS e do seu benefício também, tá? Pessoal, olha só, interino ainda, né? O novo responsável pelo Instituto Nacional falou dos desafios para reduzir a longa espera por serviços. O que a gente vai falar aqui? A nossa primeira notícia do dia. O novo presidente do INSS deu uma declaração polêmica na chegada ao Instituto, né? Ao comando do Instituto e ele declarou aqui que o INSS acaba de perder metade dos servidores. O que que isso significa? Significa que vai ter menos trabalho do INSS, mais fila de espera e mais demora para a concessão dos benefícios. Mas o que que isso vai atrasar o seu pagamento? Pessoal, põe na tela. O novo presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, Glauco André Fonseca Van Burg, ainda interinamente na função, conversou com o Correio sobre a dificuldade da instituição em cumprir a meta prometida pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe, que era controlar a fila de espera pela concessão de benefícios. Entre as razões, pessoal, para o quadro caótico que o INSS vem apresentando, né? Que foi até mostrado pelo Correio Brasiliense em uma série de reportagens, está a perda de mais da metade dos servidores do Instituto nos últimos 10 anos. Essa solução esperada é o ingresso, né? Ou seja, é realizar a contratação até o próximo mês de mais de mil pessoas aprovadas no concurso público realizado, que foi realizado ainda no governo passado, ainda no governo Bolsonaro. Nós temos atualmente, nesse ano de 2023, mais de 1 milhão e 800 mil pessoas aguardando pela análise de pedidos ao INSS. Pessoal, vocês têm noção do que é isso? É quase 2 milhões de pessoas aí que estão aguardando por uma resposta, para receber o pagamento, né? Ou seja, são pessoas que não estão nem recebendo os pagamentos. Muitas pessoas estão passando necessidade por conta disso. A maior parte das pessoas aí que estão aguardando uma resposta, né? Vem sobre a Perícia Médica Federal, que contabiliza em mais de 1 milhão de agendamentos. Desde 2019, o setor não faz mais parte do INSS e a Associação dos Médicos Peritos da Previdência vem declarando uma guerra à maioria das iniciativas do atual ministro, que nós temos aqui, o atual ministro Carlos Lupe, tá? Então, o que nós temos aqui? Uma primeira informação, a primeira notícia que eu trago para vocês, com certeza não é uma notícia boa, né? Com a perda aí de mais da metade dos servidores do INSS, é nítida a dificuldade que temos aí de reduzir a fila de espera para esses beneficiários. É com certeza uma notícia aí alarmante, né, pessoal? E a gente vê aí, todo mês parece que troca de presidente o Instituto Nacional do Seguro Social. A gente precisa deixar aí agora o Glauco Fonseca trabalhar para ver se ele consegue reduzir essa fila de espera, tá? Então, já vai deixando aqui o seu comentário, nós vamos passar para a próxima informação. E agora sim, a notícia mais esperada, a notícia do nosso vídeo, né? Aposentados e pensionistas já estão recebendo pagamentos de R$ 1.980,00, já começaram a receber no final do mês de maio e vai ter mais uma rodada de R$ 1.980,00 também agora em junho, né? Mas o que vai acontecer aqui? Nós temos os pagamentos do abono natalino, o 13º salário, que está acontecendo de forma antecipada devido à decisão do governo federal tomada aqui em 2023 para ajudar esses aposentados, né? Adiantar o 13º salário. Os valores vão ser de no mínimo R$ 1.980,00 em cada parcela. Mas como assim R$ 1.980,00 em cada parcela do 13º salário? Que notícia é essa? Como vai funcionar esse pagamento agora, tá? Nós vamos entender um pouquinho melhor agora. Põe na tela. O valor do 13º salário do INSS é o mesmo da renda do beneficiário. Dessa forma, para calcular, basta somar o valor do salário e mais 50% referente ao abono. Por exemplo, quem ganha um salário mínimo vai receber R$ 1.320,00 mais R$ 660,00 de 13º salário, totalizando uma parcela de R$ 1.980,00, né? R$ 1.980,00 que já está sendo pago desde o dia 25 de maio e vai voltar a ser pago no dia 26 de junho, junto com a segunda parcela do 13º. Vale ressaltar que os valores do abono extra dos aposentados entram na conta no mesmo dia do salário. Além disso, é importante salientar que o cálculo para quem ganha um salário a menos de um ano é proporcional. Então, nós estamos tendo uma mudança aqui para os segurados do auxílio doença e do salário maternidade. Você que é beneficiário do auxílio doença ou salário maternidade, o pagamento é da forma que eu vou explicar aqui. O INSS paga pelo tempo que você está recebendo benefício e a empresa paga pelo tempo em que o beneficiário trabalhou. É uma mudança aqui importantíssima, tá? O INSS paga pelo tempo que a pessoa está recebendo benefício e a empresa em que a pessoa trabalha paga pelo tempo em que o beneficiário trabalhou. Ou seja, se você trabalhou cinco meses no ano, você não tem direito, obviamente, de receber o 13º salário cheio, né? Até porque o 13º salário cheio corresponde a 12 meses trabalhados. No ano de 2023, o 13º foi antecipado mais uma vez e a primeira parcela já começou a ser paga no dia 25 de maio, né? Pessoal, a gente já está tendo aí o pessoal que está recebendo, na verdade, já receberam aí a primeira parcela. Então, nós tivemos aqui a competência do mês de maio mais a primeira parcela do 13º salário. Para quem recebe um salário mínimo, recebeu nessa rodada R$ 1.980,00, o salário mínimo mais 50% do 13º salário. A partir do dia 26 de junho, vai cair a segunda parcela do 13º salário e começa a competência do mês de junho. Ou seja, você vai receber novamente o seu benefício mensal, R$ 1.320,00 e os outros 50% da parcela, né? A segunda parcela do 13º salário, ou seja, mais um pagamento de R$ 1.980,00 confirmado pelo INSS na sua conta. Obviamente, quem recebe acima de um salário mínimo vai receber valores ainda maiores, tá? Mas, para encerrar, eu quero que você comente aqui, o nosso bate-papo vai chegando ao final, já dei minhas opiniões aqui. Eu quero que você comente qual que é a sua opinião, pessoal. O que você achou desse pagamento? Você recebe um salário mínimo ou você recebe mais do que um salário mínimo? E o 13º salário caiu na sua conta? Tudo certinho, antecipado? Deixe aqui embaixo nos comentários, eu sempre vou comentar aqui com vocês, eu sempre leio os comentários, né? E a gente vai batendo um papo aqui a partir de agora, tá? Muito obrigado pela sua presença, pela sua visualização, eu agradeço muito mesmo a sua presença. Já se inscreva no canal, se você não se inscreveu ao longo do vídeo, eu peço para que você se inscreva para receber informações todos os dias de forma gratuita, tá ok? Um abraço, fique com Deus e nos vemos em breve. Tchau, tchau!